Fala pessoal, já deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Do início, quando se conceitua que o Vitor Pereira é o profissional mais adequado para tocar um projeto a curto prazo de um Mundial de Clube, de uma Recopa, de uma Supercopa, Flamengo fracasso em tudo, inclusive no Campeonato Carioca, e aí depois se fala sobre a vinda do Sampaoli como alguém que fosse revolucionar o jeito que o Flamengo jogar, trazer competitividade, competitividade, começa bem, depois se descobre que o outro lado dele, que é o lado importante no futebol, que é o lado da gestão de pessoas, é o lado fracassado, é o lado incompleto, é o lado turvo, e aí o Flamengo manda o Sampaoli embora, porque em algum momento esse extracampo atrapalha o campo, e aí chega o Tite com uma missão, organizar a casa para 2024, mas o que você conseguir para 2023, desde que seja uma vaga na Libertadores, está bom. Em algum momento o Flamengo está acordando pensando, caramba, dá para ser campeão brasileiro. Então eu acho que assim, indo ao encontro do teu raciocínio, o Flamengo deixa de pensar no título quando perde para o Atlético. Se vence o Galo aquele dia, faltando duas rodadas, com a mesma pontuação que o Palmeiras, eu acho que o fôlego estaria muito alto para o jogo de hoje contra o São Paulo no Morumbi. Agora, pensando no que o Flamengo quase não conseguiu, em função de um momento, de um cenário que seria essa posição no G4, essa vaga em Libertadores Fácil de Grupos, dá até para dizer que a perspectiva é positiva. E dessa linha de resultados que a torcida lhe lamenta, já na era Tite, a derrota para o Santos, lá em Brasília, é muito sentido, é muito doída de virada. O Flamengo jogou muito mal aquele jogo, teve falha do goleiro, o Flamengo perdeu o jogo de 2x1, e o empate com o Fluminense no Fla-Flu, em que o Flamengo jogava melhor, faz 1x0, poderia ter conquistado a vitória e não conquistou. São os 5 pontos mais sentidos, digamos assim, na era Tite. E aí, no condicional, se o Flamengo tem 5 pontos a mais hoje, a conversa aqui seria outra, né, meus amigos? Não, o próprio jogo contra o Grêmio também, né? O Flamengo tinha vantagem ali, né? O Rafa falou também sobre esse jogo, né? E depois tomou a virada ali nos minutos finais. Vamos dar tchau para todos os... O Grêmio, pelo menos, está lutando pelo título, né? É, exato, também. Estava até outro dia lutando pelo título. O Bruno, sim. O Fluminense não, o Fluminense estava no campeonato do parcendo. Você consegue colocar? Mas antes, eu vou botar o campinho na tela para ver o Flamengo, que vai enfrentar o São Paulo de Dorival... Ô, destino! Aquela sandália velha, eu falo, que pega no cóccix, no lombo, como diria a vovó Holandinha. Rossi no gol, Varela na direita, essa lateral direita do Flamengo está na novela mexicana de 12 mil capítulos. Pablo e Fabrício Bruno na zaga, na esquerda, beijinho. Aí temos Eric, Pulgar e Gerson. Aí eu fico tranquilo, aí eu durmo descansado. Aí daí para frente também, Luiz Araújo na direita, Geórgia na rascadeia, rascaeta, Everton Cebolinha, que virou titular, porque está jogando muita bola. E na frente ele... Ai, Pedro! E aí, Atierson? Esse Flamengo aí e o São Paulo campeão da Copa do Brasil, que de lá para cá está numa esferazinha maneira já também. Ah, já está... Até deu um peteleco no Bahia, que a gente não esperava, mas assim... Está mais sossegado, né? É, está sossegado. Obrigação vencer, porque ainda luta por alguma coisa? O Flamengo precisa vencer, né? Porque não depender de ninguém e para se manter ali no G4. Isso aí é fundamental, o Flamengo vencer hoje. Porque senão você fica dependendo dos outros adversários não vencer. Ah, se não vencer, olha a vergonha! É, aí você acaba também... O time não briga por nada lá, pô! Você também acaba dependendo dos outros para entrar no G4. Isso não é legal. É lógico que o Tite chegou recentemente, está fazendo a montagem do seu elenco, está entendendo algumas performances de alguns jogadores. Depois recuperou bem o Cebolinha. Então, assim, é natural que ele ainda está encaixando, né? A presença do Pugá já traz uma segurança na parte defensiva, na recomposição principalmente. Agora pega um São Paulo que não tem responsabilidade nenhuma. Joga diante da sua torcida. Mas tem uma motivação, mas os caras sempre que compram o barulho do Dorival, vamos lá dar uma catucada ali. Não, mas eu esqueci. É mais pela camisa também, pô! Você tem que ter respeito pelo torcedor. Você joga para vencer todos os jogos, independente da camisa que você vista. E vai estar lotado, né? O torcedor vai encher o Morumbi. É despedido do time. É despedido do ano. Então, assim, vai ser um grande jogo, porque as duas equipes gostam de jogar para frente. Mas vai ser um jogo complicado para o Flamengo. Só para você que está em casa, que ligou agora e falou, mas que isso? Como assim? Ele vai botar o... O Tite está fazendo, meu God, umas experimentaçõezinhas já para vislumbrar como o Matisson falou o ano que vem. Sabe quem ele vai contar? Quem não vai? Então, aí, Tom Lucas, que já vinha sendo titulado também ali, o Felipe Luiz e o Pablo. Agora é o seguinte. Pedrinho, bota aquela, Pedrinho! Bota as aspas do Landinho que eu vou ler. Quero muita opinião dos senhores, principalmente do Bigode, que estava de férias vendo de fora. Você tem uma noção diferente da gente que está aqui todo dia. Ó, vários sócios já falaram. Você está comprando uma briga pelo Marcos Braz e se desgastando. Demite, tipo, demite o Braz. Eu falei, nem... Que é o nem lascando, né? Que a gente fala muito no Rio de Janeiro com F. Desculpem pelo meu francês. Que é uma brincadeira, né? Porque é um palavrão. Primeiro porque o cara é meu parceiraço. É o cara que assume os problemas e os desgastes comigo. Está sempre brigando junto comigo. Eu sei o nível de dedicação dele, do Braz. Mas, numa hora dessas, eu vou ser covarde e dizer que o problema é dele? Não existe nenhuma decisão que ele, Marcos Braz, tenha tomado, que não tenha sido tomada junto comigo. Presidente Rodolfo Landinho sobre a possibilidade de demitir o Braz e trazer outro para a próxima temporada. Bigode, quero a sua opinião. Primeiro, GV, assim, eu acho que a gente também, antes da gente citar isso, a gente tem que reconhecer que o Landinho fez um grande trabalho à frente do Flamengo em muitos anos. Mais vitorioso da história. Mais vitorioso da história. O Marcos Braz foi o responsável por contratar grandes jogadores. O Flamengo formou um dos melhores times da sua história em 2019. Mas uma coisa me incomoda. Por exemplo, depois que ele diz que não vai demitir o Braz nem lascando, a primeira justificativa dele é, primeiro porque o cara é meu parceiraço. Ué, então o cara é seu amigo, você mantém ele porque ele é seu amigo? Ah, porque ele assume os problemas e os desgastes comigo. Isso aí eu acho que é até necessário quando você tem uma situação dessa de diretoria, de um clube como o Flamengo, do tamanho do Flamengo. Mas e tudo de errado que foi feito? E todas as contratações mal feitas? E as outras oportunidades que foram deixadas por diversos fatores? E os casos extracampo, que até hoje, por exemplo, é uma... E isso aí eu gostaria até que os nossos colegas jornalistas também pudessem nos ajudar. E a gravação lá da loja no shopping, do Marcos Braz, para a gente saber o que de fato aconteceu, quem foi atrás de quem, mordeu virilha de quem. Eu queria saber, porque até agora a gente não sabe disso. Então, não são escolhas baseadas apenas no futebol do Flamengo. São escolhas envolvendo o macro, coisas que vão além do futebol. Então, assim, eu acho que o Landim, como presidente, ele está no direito dele de abraçar quem está com ele desde o início. Mas, eu acho que é um caminho muito perigoso. Você manter o cara porque ele é seu parceiraço. Vocês são meus amigos, mas e aí? E se um dia a gente não puder mais ficar aqui junto? Como é que vai ser isso? Se você fosse chefe, tu não ia me demitir? Se eu estivesse fazendo um trabalho ruim? Se eu fosse, a gente comprava o teu passe. Cobria a proposta. Não vai levar, não. Cadê o caminhão de dólar que o artista testaciona aí para manter a amêndula? Cadê? Cadê o caminhão? Está na Brasil, em que sabe? Mas é basicamente isso, porque eu acho que o sucesso de um clube, ele não está ligado à broderagem dentro da diretoria. Eu, particularmente, não acho. Faz sentido. Bom, é isso aí. Agora a gente vai aguardar o Flamengo logo mais. O último time do Flamengo na temporada, a despedida do Flamengo, uma temporada, digamos assim, vexatória do Flamengo. Essa é a verdade. Não, foi boa. Não, péssimo. Foi boa a temporada. Péssima, péssima. Expectativa, realidade. A alegria no Rio de Janeiro. A pior temporada da história do Flamengo. Dito isso, o provável Flamengo para pegar o São Paulo daqui a pouco é Rossi no gol, Varela sendo mantido na lateral direita, Fabrício Bruno, Pablo substituindo o Léo Pereira suspenso, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Pulgar, Gesso Arrascaeta, Everton Cebolinha, Luiz Araújo sendo mantido na ponta direita e Pedro sendo o centroavante. Esse é o provável time do Flamengo, pelo menos foi o que o Tite esboçou na atividade de ontem, a última antes do duelo. Defensivamente, um Flamengo mais, talvez, frágil pelas peças, porque a gente comentou até ontem isso aqui, mas ofensivamente, na volta do Pulgar, muda essa parte ofensiva toda do Flamengo, fica bem positiva, né? E o Luiz é um cara que está se destacando, né, o Pedrosa? Como eu falei aqui, eu acho que são dois jogadores, no caso não o Luiz, o Luiz ele é titular por merecimento, mas no caso do Pulgar é um jogador insubstituível hoje no Flamengo. Você pode pensar numa temporada 2024, o Alan tendo uma sequência que ele pode ser esse cara até para jogar do lado do Pulgar mesmo, mas nesse momento o Flamengo não tem outro jogador do calibre do Pulgar, que para mim é um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro, ele só perde aí para o Zé Rafael, porque o Zé Rafael faz um Campeonato Brasileiro absurdo, se não o Pulgar estaria na minha seleção, pela qualidade que ele tem dentro de campo. Agora, defensivamente, como o Vene falou, eu preferia ter apostado no garoto, entendeu? Eu acho que o Flamengo fica pior defensivamente, mas hoje, Fernanda, para ser muito honesto, o Flamengo tem que garantir a sua vaga no G4, um ponto garante a vaga no G4, correto? Então, a vida do Flamengo é essa. Mas vai pegar um São Paulo que querendo ou não, mordido, né? A gente não pode esquecer que é a situação do Dorival Júnior. Eu não tenho dúvida que o Dorival vai querer complicar a vida do Flamengo diante desse duelo aí. Tu acha, Vene? Eu acho também. Ah, eu acho. Eu acho também. Sim, não, cara. Eu vi a entrevista do Dorival, eu assisti a entrevista toda do Felipe Luiz para a Flá TV, né? E o Dorival dá um depoimento ali, ele fala com tanto respeito sobre o Flamengo, ele fala com tanto carinho, eu não vejo nenhum rancor nas palavras do Dorival quanto ao Flamengo. Mas eu não sei se rancor seria a palavra. Eu acho que é uma sinalização de... Olha aí o arroz com feijão. Mas ele já fez isso, Fernando. Você quer uma prova maior que ele não ter rancor? O Flamengo foi vice do São Paulo. Ele já fez isso. Ele já deu um tapa na cara do Flamengo sem mão. Mas, ô Pedro, você quer uma prova maior que não ter rancor por parte do Dorival? Ele já disse que voltaria ao Flamengo mesmo diante disso tudo. Exato. Só que eu me boto muito no lugar dele. Como que ele vai extrair forças dos seus jogadores diante de um jogo que não vale nada para o São Paulo? Eu acho que vai ser dessa forma. Eu não acredito no Dorival também querendo perder dentro de casa na despedida da temporada 2023. Ele vai encarar o jogo com a seriedade que tem que se encarar, com respeito e honrando a camisa do São Paulo. E não por birra do Flamengo. Eu não vejo dessa forma. É, pode ser. Eu vejo que é uma misturinha de tudo. Eu acho que é muito por isso aí. Não por birra, mas incentivo. Talvez seja um incentivo. Claro, jogar contra o Flamengo sempre é incentivo. Eu, no lugar do Dorival, todas as vezes que eu fosse enfrentar o Flamengo, eu ia querer ganhar. É, precisa de uma oportunidade também. E outra coisa, não é um jogo assim... É um jogo difícil para o Flamengo por si só. É. Porque o São Paulo tem um grande time. Ponto. Ô, Vener, tem drone sobre renovações no Flamengo? Você? Tenho sim. Ontem eu conversei com uma pessoa do Departamento de Futebol do Flamengo e me atualizei sobre as possíveis renovações de contrato. Vamos lá, Bruno Henrique já está acertado, resta apenas um anúncio. Everton Ribeiro, travada a negociação de contrato, ou seja, é incerta a permanência do camisa 7 no Flamengo. Lembrando que a gente está falando de um ídolo e caso ele não fique, ele não vai ter uma despedida como o Rodrigo Caio teve e o próprio Felipe Luiz. E o Gabigol também, a possibilidade de renovação nesse momento não existe, está travado também. Então, essa é a atualização aí desses três jogadores que estavam com negociações em andamento para estender o contrato com o Flamengo. São as duas renovações, a gente está comentando aqui há algum tempo isso, né Pedrosa? Mas delicadas, porque você tem toda a questão da idolatria do torcedor e que é normal por dois personagens como o Gabigol e o Everton Ribeiro. Tudo que eles fizeram, aí você traz uma régua muito bacana que é como você fazer uma avaliação de dois jogadores num cenário que foi o cenário do Flamengo esse ano. Quem se destaca esse ano no Flamengo, né? Foi um ano muito difícil para o rubro negro e para o Flamengo também. Então, você trouxe essa régua outro dia, mas ela precisa ser passada, né? Porque na hora de você renovar, o que você tem de referência é a última temporada. Mas a decisão, eu já falei aqui, não é departamento financeiro que tem que tomar decisão técnica dentro de campo. Não é departamento financeiro que vai fazer o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Bruno Henrique renovarem. Quem tem que tomar essa decisão é o Tite. A palavra dele tem que ser ouvida e a palavra dele tem que ser a final. Ah, pô, é muito caro. Conversa-se e o próprio Tite, caso entenda também que é caro, ele fala, realmente, com esse valor aqui, eu posso buscar outro jogador no mercado. Agora, você vai conseguir buscar outro jogador do calibre, do Bruno Henrique, do calibre do Gabigol, do calibre do Everton Ribeiro, com a identificação que eles têm no Flamengo para o ano que vem, já, de imediato? Quanto que vai custar isso para o Flamengo? Porque, por exemplo, quanto que é o que eles estão pedindo para o Dela Cruz? Ah, é muito dinheiro. 16 milhões de dólares. Então, assim, esses jogadores, eles são do Flamengo. Você está tomando uma decisão ali de manutenção. Se você for ao mercado para comprar um jogador do calibre do Gabigol, do Everton Ribeiro e do Bruno Henrique, você vai gastar muito. Você vai gastar nesse nível aí. Só que, no caso do Gabigol, a gente tem que lembrar que seria uma renovação, no meu ponto de vista, já debatemos isso antecipada, porque ele tem contrato até dezembro. Então, não há motivo para você renovar agora. Estamos falando de um jogador em queda. Ele vive o pior momento dele com a camisa do Flamengo. No caso do Everton Ribeiro, existe isso. De fato, foi o que o Pedrosa levantou. Aí, você botar na balança. Vale a pena você liberar um jogador como esse e buscar outro, sendo que existe a incerteza se esse outro vai render? Agora, também existe a incerteza se o Everton Ribeiro vai render. Só um exemplo. O Cano sai do Vasco por questão financeira. E o Cano foi brilhar no Fluminense. O Paulinho não veio para o Vasco por questão financeira. Por questão financeira? Por decisão. Por decisão do departamento de financeiro, que foi, no caso, o senhor Luiz Melo, está fora do nosso orçamento. Caro, Fernanda, é jogador ruim. Caro é jogador que não entrega. Se o Botafogo, por exemplo, se livra do Tiquinho, eu não tenho a mínima dúvida que se o Tiquinho for para qualquer outro clube do futebol brasileiro, ele vai deitar e rolar. Então, quando o Botafogo pensa assim, ah, meu Deus, vou me livrar do Tiquinho. Não, ninguém... Só que tem algo que tem que botar na balança no caso do Everton Ribeiro. Assim, é um jogador que está há muito tempo no Flamengo. É um jogador que já conquistou tudo pelo Flamengo. Será que ele ainda vai ter a mesma vontade de vencer em 2024? Ele não tem perfil de deixar de ser profissional, Vene. Mas olha só, estamos falando de um ser humano. O Everton, ele, se você for parar para venerar, nos últimos cinco anos, ele é o jogador mais regular do Brasil. Onde eu quero chegar é o seguinte, o fim de ciclo de jogadores em alguns clubes. E aí, na minha opinião, repito, o ciclo do Everton Ribeiro no Flamengo chegou ao fim. Até vi a imprensa colorada noticiando que o Internacional tem interesse. Gente, a vida é assim. Deixa eu falar uma coisa aqui para a gente mudar o assunto. Negócio de tiquinho, outro time do Brasil. Você não fala mais isso aqui nesse programa. Olha só, não sou eu não. Eu estou sendo...